A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje primeiro dia do mês de abril e hoje a igreja celebra a memória litúrgica de Santo Hugo. O nome Hugo é tipicamente medieval e de origem alemã e significa inteligência tino. Hugo nasceu numa família de condes no ano de 1053 em Castelnovo, no sudoeste da França. O seu pai, Odilon de Castelnovo, foi um soldado da corte que depois de viúvo se casou de novo. Hugo era filho da segunda esposa. Sua mãe preferia a vida retirada do que a vida da corte e ela se ocupava pessoalmente da educação dos filhos, conduzindo-os pelos caminhos da caridade, da oração, da penitência, conforme os preceitos cristãos. Aos 27 anos, Hugo ordenou-se sacerdote e foi para Diocese de Valência, onde ele foi nomeado cônigo. Depois, ele passou para Arquidiocese de Leão, como secretário do arcebispo. Nessa época, ele recebeu a primeira de uma série de missões apostólicas que o conduziriam para a santidade. Ele foi designado por seu superior para trabalhar na delegação do Papa Gregório VII. Este, por sua vez, reconhecendo a sua competência, inteligência, prudência e piedade, o nomeou para uma missão mais importante ainda, que seria de renovar a Diocese de Grenoble. De Grenoble era uma Diocese muito antiga. Ela era situada próxima aos Alpes, entre a Itália e a França, que possuía uma vasta e importante biblioteca, rica em códigos e manuscritos antigos. A região era muito extensa e tinha um grande número de habitantes, mas suas qualidades terminavam aí. Havia tempos, a Diocese, ela estava vaga. A disciplina eclesiástica não mais existia. Até os bens da igreja estavam depredados. Hugo foi nomeado bispo e começou o trabalho, mas eram tantas, mas eram tantas as resistências que ele renunciou ao cargo e retirou-se para o mosteiro. Mas a sua vida de monge durou apenas dois anos. O Papa insistiu porque estava convencido de que ele era o mais capacitado para executar essa dura missão e fez com que o próprio Hugo percebesse isso também, reassumindo assim o seu cargo. Cinco décadas depois, de muito trabalho, trabalho árduo, mas muito frutuoso, a Diocese estava renovada e até abrigava o primeiro mosteiro da ordem dos monges cartuchos. O bispo Hugo não só deixou a comunidade organizada e eficiente, como ainda arranjou tempo e condições para acolher e ajudar seu antigo professor, o famoso monge Bruno de Colônia, que foi elevado aos altares também, na fundação dessa ordem. Planejada sobre os dois pilares da vida monástica de então, oração, trabalho, esses monges buscavam a solidão, a austeridade, a disciplina pelas orações contemplativas, pelos estudos, mas também a prática da caridade pelo trabalho social junto à comunidade mais carente. Tudo muito distante da vida fútil, mundana e egoísta que prevalecia naquele século. Foram 52 anos de um apostolado profundo que uniu o povo na fé em Cristo. Já velho e doente, o bispo Hugo pediu para ser afastado do cargo, mas recebeu do Papa Honório II uma resposta digna de sua amorosa dedicação. Ele preferia o bispo à frente da diocese, mesmo velho e doente, do que um jovem saudável para o bem do seu rebanho. Hugo morreu com 80 anos de idade, no primeiro dia do mês de abril do ano de 1132. Cercado pelos seus discípulos, monges cartuchos, que o veneraram pelo exemplo de santidade em vida. Tanto assim, que após o seu trânsito à sua morte, muitos milagres e graças foram atribuídas à sua intercessão. O culto a São Hugo foi autorizado dois anos após a sua morte, pelo Papa Inocenso II, sendo difundido por toda a França e também por todo o mundo católico. Santo Hugo, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.